Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimp E se liga só galera, começando o nosso vídeo de Cuphead, é isso mesmo garoto espertinho Um novo jogo de Cuphead para Android garoto, é isso mesmo, Cuphead Adventure Jungle galera Ou Jungle Adventure né, vamos nessa aqui meu Pelo amor de Deus, olha, vai segurando Nem sei se é boss ali mano Novo jogo de Cuphead galera, quase ninguém sabe que tem esse jogo mano Eu pesquisei na Play Store e achei mano Quase, olha aí ó, vai segurando Olha lá, olha lá Eita pomba, tem tempo hein Olha o capeta ali Tem som essa bodega aqui, deixa eu ver Tem som essa bodega Vai segurando Eita ferro Que viagem é essa hein Aí é viagem Novo jogo de Cuphead galera Eita viado, tomei dano aqui Fui dar uma de bot ali e se lasquei Vai segurando Eu deveria fazer algo, eu realmente deveria Tá capeta Sai cabronco Caraca, os caras vão andar ali Sai capeta, morri mano Meu Deus, esse jogo que sei Holy shit, mano Tá sabendo legal, hein Ah, já mosqueira pra ter ficado grande Lá na casa do chapéu Então vou tomar nas orbas agora Ô cabronco Caraca, mano, ajuda que o maluco tá doente Caramba, mano Sai capeta Caraca, até bugou ali, mano Droppou Caramba, cala a boca, Jimmy Jimmy tá falando no fundo aí, galera Tô usando o jogo do Bunny no fundo Coisa absurda aí Fica quieta aí, Jimmy Jimmy neutro Tomar nas orbas Passei, será? Ih, rapaz Passei, mano Mano Aê 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 Level 2 Tapenga Tá pra pisar nos capetas ali Caramba, pisou igual um bote Como que eu vou Como que eu vou... Ah Ah, aderir orbo Vem aqui, capeta Olha o tamanho do cuphead Tá, me xiga Ajuda, ajuda a xicrinha que tá doente Tá, miséria Pisa no maluco ali que eu nem sei quem é Pisa no capeta O A O A eu não sei pra que que serve ainda Eita, pegou O A corre, mano Eita, ajuda que o maluco tá doente O A corre, João Caceta Sai, capeta Caramba, galera Que bizarro, hein Será que esse capeta morre? Tá, me xiga Vai segurando Ah, eu quero ver o que que é Aquele castelinho, mano Deixa eu ver Quero ver o que que é esse castelo Vamos ver O que que é o castelinho Vamos ver Ah, já começa pequeno Tá, sabe, legal, hein Toma nas orbas Tá, capeta Quase morro no fogo ali Caramba, mano Ixi, vai segurando Uma serrinha espiruleta ali, mano Tira as carças Tá, capeta Olha o fogo pulando Eita A corrente ali Ajuda Ajuda a corrente que tá doente Tá bem legal, hein Dá mal o medo de você Errar o botão aqui E não acertar o B, mano E ir pra vala Tá mal o medo, mano Tem boss esse capeta aqui Eita Ixi, é o boss, mano Agora trolou, trolou Eita Mora lá, meu filho O que é isso? O que é o cheiro? Pula! Olha o bagulho aqui! Que que é isso? Eu sou invencível? Ixi, agora sou um bichão! Pula, filho! Ah, que cabruco, mano! Nossa! Meu Deus! Tava sabendo legal, hein, meu! Ah, começa daqui, xa! Eu acho que isso é o que vai contar, O meu dedo está mantendo minha cabeça limpa. esse foi o vídeo do que é que é de galera é louco cachoeira tá maluco por debaixo de fase até né caramba deixa eu ver essa essa meia um aqui eita ferra e o bagulho comem aí o pau comem vai come a foi maravilhoso se vocês gostarem galera eu posso fazer mais vídeos de campeonato aqui tá belezinha se vocês gostar aí a gente lança mais vídeos desse jogo aqui nessa chute beleza então muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e falou se inscrevendo com a galera tamo junto aí